Magnificar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor estava me concedendo nessa noite. Eu estava chegando do trabalho, com muita tranqüência, eu confesso que nem com o outro eu viria, porque eu estou com muita dúvida. E aí o nosso irmão Luiz fez o convite para estarmos aqui trazendo essa palavra. Fiquei muito feliz e muito maravilhado, na mesma hora também, com o Toxilax, né? Depois que o Toxilax, eu estou com o Toxilax, eu estou com a marca Modolflex, que é o negócio igual para mim. E a dor no corpo já melhorou bastante, sabe? Nós estamos aqui para poder pregar a palavra do Senhor. Eu sei que aqui do meu lado existem homens e mulheres de Deus que enquanto eu estiver pregando, eu vou estar intercedendo pela minha vida. Então fica tão difícil pregar e ministrar a palavra do Senhor. Quero aqui pedir a ajuda dos irmãos, também sobre a minha esposa. Eu não sei se ela está aqui, ela está tendo um urso, ela está passando um problema de saúde, mas nós estamos orando e conto com a ajuda dos irmãos também. Eu tenho uma palavra de Deus com o coração de alguém aqui nessa noite. A primeira palavra que foi falada aqui foi falada em Iglesias capítulo 3, né? Foi falada sobre o tempo, né? A pessoa que não respeita o tempo, não recebe as bênçãos do Senhor. Nosso irmão trouxe uma saudação aqui tremenda. O que mais me chamou a atenção, que tem tudo a ver com a palavra que eu vou falar nessa noite, foi quando o apóstolo Paulo lhe disse, né? Para quem estava na embarcação, para seguir aquilo que Paulo estava falando. E eles não obedeceram. E o nosso irmão trouxe uma palavra aqui de correção também, abençoada. Então eu vou estar caminhando dentro daquilo a qual o Senhor já está falando aqui no culto. Amém, irmãos? Quem crê que o Senhor está na casa hoje? Dá glória. Quem crê que o Senhor está na casa hoje? E vai sair daqui com a sua vitória. Eu já estou na minha em nome de Jesus. E primeiro a Samuel, no capítulo 9, no versículo 1, 2 e 3, diz assim. Afim é um homem de Benjamin, rico e influente, chamado Quis. Filho de Abiel, neto de Zerão, bisneto de Edorante e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado? Saúl. Ele tinha um filho chamado? Saúl. Jovem de boa aparência. Sem igual entre os de Jeronita. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que a juventa de Guis, pai de Saúl, escraviada, se perderam. E ele diz a Saúl. Chame um dos servos e vá procurar ajuda. Sou eu. Mas deixa a sua Bíblia aberta. Que a gente... Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que... Quis, que é o pai de Saúl, um homem muito rico. Um homem muito próspero e de muita influência na sociedade. Aonde ele morava. A Bíblia vai dizer, então, que o filho dele é Saúl. Quem conhece Saúl aqui na Bíblia? Levante a mão. Eu. Muito conhecido. E quando eu leio essa história, a história vai narrar o seguinte. Que as duas jumentas do pai de Saúl se perdem, sonham. E aí ele pede para o seu filho, Saúl. Fala assim, Saúl, cata um moço aqui dentro e vai procurar. As minhas duas jumentas que sumiram. Deve estar por aqui, por perto. Vai lá correndo, rapaz. Sumiu e vamos achar essa jumenta. Na mesma hora, Saúl obedeceu ao seu pai. Ele pegou, catou um rapaz, falou, rapaz, vamos comigo. E começaram a procurar. Eu quero agora deixar Saúl procurando essas duas jumentas. E vamos para o capítulo 8. Queria que você me acompanhasse. A Bíblia vai dizer no capítulo 8, no capítulo anterior. Que Samuel, ele já estava idoso. Alguns aqui sabem que Samuel, ele tinha um cargo muito importante dentro de Israel. O Senhor levantara ele como um homem ungido de Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel não era só profeta. Samuel não era só sacerdote. Samuel, ele era profeta, sacerdote e juiz. Não é isso, meu amigo? Ele tinha uma influência muito grande. Mas olha, no capítulo 8, quando eu li, vai dizer que Samuel estava muito idoso, muito velho. E o que que Samuel fez? Colocou seus dois filhos para tomar conta. Ninguém falou com ele que era para ele fazer isso. Simplesmente ele falou assim, olha, de fato, eu estou cansando muito, eu estou muito cansado. Eu quero que vocês, meus dois filhos, assumem a liderança. Que eu vou estar por trás, orientando vocês. Mas no capítulo 8, eu faço questão de ler. No versículo 2, vai dizer assim. O seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo a Bias. Eles eram livres em Perseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram garanciosos e aceitaram o suborno e pervertiam a justiça. Tudo aquilo que Samuel não queria, eles fizeram. O que Samuel queria é que os seus dois filhos olhassem para ele e vissem como exemplo. Olhassem para Samuel e falassem, não. O meu pai é exemplo, eu vou seguir o que meu pai é. Eu acredito, na minha mente, que esses dois filhos dele até começaram bem. Até começaram a caminhar, imitando o seu pai, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Eu acredito que eles estavam fazendo tudo certo. Mas acabou que eles se corrompiam. E no capítulo 8, eu mesmo, vai me dizer. Que o povo de Israel fica indignado com a situação. Porque Samuel era ser o anço. Samuel fazia a obra de Deus. Samuel era servo de Deus. Na mesma hora, o povo faz uma reunião e fala assim. Olha, como tem hoje a greve. Eles fazem uma greve e falam assim. Olha, vamos tirar os dois filhos de Samuel. Porque eles entraram aqui para voltar a limar no arranhão. Vamos pedir um rei a Deus. Quem sabe o líder dos israelíos, dos judeus, levou para o seu amor. E todo mundo foi e falou assim, não. Vamos sim. Vamos falar com o Samuel que queremos um rei. Aí é que veio no coração deles. A vontade de ter um rei comigo ali dentro. Porque os dois filhos de Samuel, o Deu Fônico, se corrompeu. Seguindo o capítulo 8, ele chega até Samuel e vai dizer. Samuel, os seus dois filhos se corromperam. Nós queremos um rei. Na mesma hora, Samuel se entristece por dois motivos. Primeiro, porque os seus dois filhos se corromperam. Ele não queria isso. A segunda tristeza de Samuel é que o povo, ele era tão um grego, mas tão um grego. que não acreditava no Deus que eles não estavam vendo. Pois o Deus, não só ele, mas nós também, tem uma dificuldade muito grande de crer sem ver. E agora eu me transporto agora para êxodo, capítulo 32. Para nos narrar uma história, aonde Samuel, Samuel não, Nilo. Aonde Moisés, servo de Deus, escolhido por Deus. O Senhor quer uma missão para ele ir lá dentro do Egito e tirar o povo de Deus de lá. Porque o povo estava sofrendo. Tira o povo de lá. Agora, Moisés, coloca no seu coração, o Senhor fala com ele. E agora ele sobe um monte para falar com Deus. Escuta isso. Quando ele sobe um monte e vai falar com Deus, ele fala, Arão, toma conta aí, rapaz. Fica aí com o povo, porque eu vou subir para ter bom Senhor. Ele não falou quando os dias ia ficar. Mas eu acredito no meu coração que quando Moisés subiu, ele acreditou que o povo estava entendendo. Que foi de fato um Deus. Que ele não estava vendo, que tirou eles de lá de dentro do Egito. E Moisés sobe um monte. Passa um dia, dois dias, dez dias, trinta dias, quarenta dias. Moisés está lá em cima. Daqui a pouco eu acredito que quando Moisés está olhando ali, o Senhor está dando a tala da lei, está naquele mistério com Deus. O Senhor fala, Moisés, desce. Porque o povo que você foi lá, usado por mim, para tiago e lavagativo, eles estão embaixo agora, fazendo altar, a índios, a biceco de ouro. Entrando dentro dessa palavra, eu quero trazer uma revelação, que o Senhor falara comigo. Hoje em dia, não é muito diferente de nós. Eu quero colocar Moisés, como Deus. Às vezes, aquilo que nós queremos, a bênção de Deus na nossa vida, às vezes demora um pouco. Às vezes demora quarenta dias, às vezes demora alguns anos. Mas se nós lemos a Bíblia, e começamos a noscar a Deus, o Senhor vai dar força no nosso coração, para esperar a promessa. Passaram-se só quarenta dias. E chegaram para onde falaram, assim, não? Eu não sei o que aconteceu com Moisés, mas não tem muito tempo. Vamos fazer um reservo de ouro, a um desligado começa a fazer. Pega a joia de ouro, pega a pulseira, pega tudo que faz aquele reservo de ouro, e começa a rolar outros ritmos. Eu estou contando isso, para você ver um pouco de mim de você. Para quando chegar aonde o Senhor quer falar, você vai entender. Então, Deus vai perceber, a incredulidade, a falta de fé no povo. Moisés, acontece tudo aquilo. Esse povo aqui, eles tinham dificuldade. É por isso que eles pediram Moisés, um rei, para liderar. Moisés fica triste. E na mesma hora, Moisés vai ter um Deus, muito triste, e vai faltar segundo. o povo se reuniram, e querem um rei, para liderar. Na mesma hora, dois olham para Samuel, no capítulo 8, e falam para Samuel, Samuel, fique tranquilo, pare de chorar. Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Faça o que eles querem. porém, Deus ainda é maravilhoso, alerta eles, como é teu rei. Alerta eles, que os seus filhos, vão ser escravos desse rei. Alerta eles, que as filhas, vão lavar, vão passar, vão fazer tudo para o rei, e tem que obedecer. Eles não vão ser mais livres. Eles vão estar sobre o reinado, de homem. E no capítulo 9, acabamos de ler que, o pai de Saúl, perde, duas jumentas. Saúl, obedece o seu pai, e vai procurar. Procura daqui, procura dali, procura nas duas jumentas, e não acha. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, até que, eles não me encontraram, e Saúl olha para o seu moço, e fala assim, olha, é melhor a gente ir embora, porque a gente não achou. Daqui a pouco, nosso pai, vai estar mais preocupado com a gente, do que com as duas jumentas. E o seu moço, que estava com ele, falou assim, olha, Saúl, olha, Saúl, existe um profeta, aqui nessa região, onde nós estamos, que tudo que fala, ó, é batata. Irmão, foi até ele, é profeta de Deus, o nome dele é Samuel. E na época, não chamava-se profeta, chamava-se vidente. Tem um vidente aqui, rapaz, que é a boca de Deus, e foram, até ele. Mas só que Saúl, disse para o jovem, disse, olha, não tem como, nós irmos lá, porque até a nossa comida mesmo, já acabou. E ele disse, olha, ainda tem três grãos de prata aqui, vamos até ele, e vamos dar para ele, esse presente. E aí, ele vai falar para a gente, aonde está, nós vamos pegar, e vamos levar para casa, e fim de papo. Acontece então, que os dois começam, a procurar uma vela, para um grupo de jovem, e eles perguntam, você sabe onde mora o vidente, o profeta, ah, rapaz, o profeta acabou de chegar na nossa cidade, o meu menino é Samuel. Samuel acaba de chegar, e ele deve estar se preparando, ou então indo a caminho do monte, porque vai ter um sacrifício, vai ter uma adoração no monte. vai, por esse caminho, porque lá na frente, você talvez encontre o velho, e aí você fala com ele, até mesmo antes que ele subiu o monte, porque senão vai ficar difícil. Acontece então, meus irmãos, que eles encontram, a Samuel. Mas só que quando eles encontram, o profeta Samuel, o Senhor já tinha revelado, a Samuel, um dia antes, que Saul, ia procurar. No versículo 14, no capítulo 9, diz assim, e eles foram à cidade, e em como, a encontrar Samuel, e vinha na direção deles, a caminho ao altar do monte, e no dia anterior, a chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto, a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você, um homem na terra, de um beijaminho, um joão. Eu já vi muitos pregadores, dizendo, que foi o povo, quem escolheu, Saul como rei. Eu quero dizer, que está escrito, acabamos de ler. O povo, simplesmente, no capítulo 8, pediu, o rei. Mas, quem escolheu, Saul, foi Deus. Está aqui, no versículo 15, você vai encontrar, como da terra de Bejamim, um, como líder, sobre Israel. O Senhor diz, o povo quer, eu olhei, eu escolhi, um de Saul, como rei. Acontece, então, que Saul, na mesma hora, passa de um tempo, Saul é ungido, como rei. Acontece, que, Saul foi pedido, de surpresa, que, na verdade, que, ele nunca, passou na cabeça dele, que ele seria um rei, ungido de Deus. Aí, acontece, que, o versículo 9, vai seguindo, até o capítulo 10. No capítulo 10, acontece, a unção, aonde, o óleo, é derramado, sobre a cabeça, de Saul. E aí, Samuel, vai falar para Saul, você vai entender, daqui a pouco. Samuel, vai dizer para Saul, Saul, vai para Israel, que lá, eu vou preparar tudo, e vou te apresentar, para o povo. Acontece, então, meus irmãos, que, no capítulo 10, o Senhor, então, ali, prepara tudo, Samuel, prepara tudo, para ungir. a Saul, como rei, de Israel. Acontece, então, que, no final do capítulo 10, no capítulo 21, vamos relatar, uma história triste. Aprendemos, que, Saul, ele foi ungido, ele foi chamado, por, Deus. ele foi ungido, por, Samuel. Vamos lembrar, Saul, foi escolhido, por, e foi ungido, por, Samuel. Saul, feliz, e ao mesmo tempo, desesperado, porque, ele olhava para dentro de si, e não imaginava, que ele seria, o tal rei, de Israel. Mas, o que acontece, é no versículo, no final do versículo 21, no versículo 22, vai dizer, que o povo, como estava todo mundo, reunido, para esperar o rei, feliz, quem sabe, aqueles judeus, prepararam, a melhor roupa, para esperar, o tal rei, que eles não sabiam, quem era. E o povo fica, tão afoito, e tão desesperado, que eles vão, incomodar Samuel, e fala, Samuel, Samuel, cadê ele? E Samuel, então, invoca a Deus, e Deus fala com ele, Saul, está aqui. Mas, aonde, Senhor? Aí, ele vai dizer, Saul, está atrás, da macaxe. Vamos ler isso? No versículo 23, na pílula 10, e consultaram, novamente, o Senhor, e ele, já, chegou. E o Senhor, disse, sim, ele está, escondido, no meio, das, párares. O Senhor, quando me falou, essa palavra, me chamou muito a atenção, e na mesma hora, eu fiz uma, pensei na minha vida, no meu ministério, na mesma hora. e dou a palavra de Deus, para dizer no dia de hoje, que Deus, ele escolhe, homens, para liderar. Deus, ele usa o homem, para ungir, a outro homem, ou uma outra mulher, na liderança, para confirmar, aquilo que Deus quer. Porém, o homem foge. é ungido, é escolhido, é ungido, mas cadê ele? Fugiu. Ele é escolhido por Deus, preste atenção, ele é escolhido por Deus, foi Deus que escolheu, não foi eu, não foi você, foi Deus. Deus, confirma, e desce o aceito no cabra, e daqui a pouco, o Senhor procura ele, para se apresentar, para o povo, e ele se esconde, do chamado dele. Deus, Deus, poderoso. Existem algumas pessoas, que entraram aqui, e já estão entendendo, o que Deus está falando. Existem pessoas, aqui dentro, que foi escolhido, por Deus, foi ungido, por Deus, porém, está escondido, atrás das bagagens. E o Senhor, nessa noite, está te procurando, aonde você está, porque você foi escolhido, você foi ungido, e agora se esconde, rapaz. O Senhor está te procurando, e até que vamos contar, algumas histórias, de outros homens, que foi chamado, por Deus, e que se esconderam, de Deus. A Bíblia, vai dizer, no livro de Gênesis, que o Senhor, chama Adão e Eva, e quando Adão, ele peca, o Senhor, sabia onde ele estava, e o Senhor, pergunta, Adão, Adão, aonde você está, rapaz? Adão, fica quieto, achando, que estava, se escondendo, de Deus. A Bíblia vai dizer, sobre um homem, chamado Elias, um homem cheio, de Deus, meu irmão, um homem que você, já conhece a história, talvez não precisava, nem falar, mas eu vou falar. Aleluia, Elias, era profeta do Senhor, o Senhor, colocou ele, numa situação, de fogo mesmo, colocou ele, de frente, dos profetas de Maal, profetas de Azera, e aquele, colocou a fregação, e começou, aleluia, glorificar a Deus, e fazer aguentar, e o Senhor, respondeu com fogo, e na mesma hora, Deus tratou na vida dele, mas daqui a pouco, ele ouve algo, e ele abaixa, sua cabeça, ele se prosta, vai andando, até uma caverna, até um pé de zimbro, e ele pede, a morte a Deus, o mesmo homem, que estava, pedindo fogo, dentro do meu dedo, agora, ele está se escondendo, dentro de uma caverna, pedindo a morte a Deus, existem profetas, e profetizas, no nosso meio, que Deus está cobrando, para ser contínuo, meu Deus, não é hoje, você está bem, está cuspindo fogo, e amanhã, você quer largar Jesus na paz, Deus está te chamando, uma responsabilidade, tu acha que Deus te escolher, para quê? Só para você, para o bom? A Bíblia também, vai nos relatar, uma história, sobre o profeta Jonas, que também é muito conhecida, ele era profeta de Deus, escolhido de Deus, profetizou, para gerar o bom, dois, olha, profeta, tudo que ele falou, bateu, Deus olha para ele, e dar uma oportunidade, para ele, sair do amonimato, e ter o ministério, reconhecido, e o que ele faz? Ele acha, que está enganando a Deus, ele pega a sua bagagem, e vai, e vai, para a classe, para o lugar, onde ele não deveria ir, trazendo para o dia de hoje, existem pessoas, no nosso meio, que tem dom de visão, dom de revelação, e que não entrega mais, sabe por quê? Sabe por quê? porque talvez, aquela pessoa, vai parar de falar comigo, o Senhor, está procurando, o profeta autêntico, nessa noite, aleluia, o Senhor, está procurando, o rei, o rei, o rei de Deus, que fala a verdade, que era o diabo, ou não, que era o diabo, ou não, Deus está procurando, verdadeiros, profeta, porque, sem excomendimento, meu irmão, todos aqui são, Deus não faz exceção, de ninguém, todos, ungido, aqueles que se dedicam, desce o olho, sobre a cabeça, agora, o Senhor, está procurando, aonde você está, que você foi excomendido, foi ungido, e agora, está se escomendendo, a traca de bagagem, saia de trás, da bagagem, maravilha, é, eu não estou fora, de nada, daquilo, que foi falado, desde o começo, aqui, se dependesse de mim, eu trago, uma outra palavra, mas Deus está nos chamando, de uma responsabilidade, não adianta, somente ser escolhido, não adianta, somente ser ungido, é necessário, rapaz, colocar sua volta, e fazer, o que o mestre manda, 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 é porque não está mais executando aquilo que deveria executar deixou de fazer aí meu irmão pode orar, pode fazer o que for ó difícil, é você que tem que tomar atitude na tua vida e mudar o seu caminho e dizer o que Deus quer a Bíblia vai dizer aqui Davi, servo de Deus ele beca todos aqui conhecem Davi para mim é um homem maravilhoso de Deus, que para mim a história dele me inspira mas teve um erro, é ser humano ele errou mas quando ele acaba de pecar o seu filho está lá, o filho que perceba com ele está entre a vida e aposta daqui a pouco ele jejua e ele ora e Deus não ouve o jejum dele não recebe o jejum dele nem muito menos a oração dele sabe o que acontece? A criança morre aí vai uma pergunta por que você é um homem antes de cair? por que você é um homem antes de jesmo antes rapaz? Deus não te tem como inocente Deus não te chamou de uma responsabilidade mas o Senhor ele te escondeu ele te ungiu mas você está escondido de Deus e o pior está escondido dentro da casa do Pai está no glória, está na aleluia está no venho a Deus mas está escondido de Deus escondido do chamado de Deus que tem na tua vida aleluia o Deus que eu conheço é o Deus que pegou as chamas na curva eu não estou te botando medo esse é o Deus que eu conheço o que Deus volta a perguntar quem é escolhido por Deus por favor levante a sua mão por gentileza tem gente que liga com a mão mas está mas todos aqui são escolhidos quem aqui é ungido de Deus levante a sua mão pela morte de Deus agora eu quero ver se você vai ter sinceridade em dizer quem aqui está se escondendo de Deus do seu chamado aleluia o que Deus quer é uma passagem bem rápida eu já estou entregando o microfone para aquele de mim fica de perto por favor eu quero convidar a irmã que louvou a velha louvou não deixe a sua cruz porque tem tudo a ver com isso dentro dessa cruz não houve rapaz e toda vez se escondendo e faço o que Deus está tentando você fazer eu quero conhecer nessa noite quem aqui nessa noite nunca aceitou Jesus eu só quero te conhecer levante a sua mão quem nunca aceitou Jesus uma pessoa e ela tem mais alguém quem nunca aceitou Jesus duas agora abaixa a sua mão por gentileza eu quero conhecer nessa noite quem está afastado da presença de Deus que não exerce mas aquilo que o Deus colocou no seu coração um, dois, três, quatro, cinco, seis meu Deus sete não, levanta a mão levanta a mão meu Deus é muita gente abaixa o seu nome por favor escuta o que Deus está falando contigo através da minha voz o Senhor está falando para você rapaz Deus Ele te escolheu porque a Bíblia vai dizer que nós foi nós que escolhemos a Deus mas foi Deus a quem que você escolheu agora Deus manda falar para você o homem desceu sobre a sua cabeça e você sabe disso mas você vai se esconder na casa das bagagens e a sua vida sai de trás da bagagem a primeira pessoa que vai sair de trás das bagagens e vai renovar sua aliança ou vai aceitar o Senhor para que Deus possa cumprir as promessas da vida da sua vida a primeira pessoa hoje em dia da vida a primeira pessoa da uma salva de mão para Jesus por favor e vai meilleur que vai sair o Senhor espiritual e vai levar e vai levar a sua cabeça Deus te trouxe aqui pra te falar Saia de braços das bagagens Deus te julgou O céu não mandou Ninguém a superou Deus não te fez girar Saia de braços das bagagens Eu lembro neve em seu sonho A sua vida tá parada Deus te deixou Com um verdural Capachar moral De tudo só É a sensação De tudo só É a sensação É a sensação É a sensação É a sensação Sem ela ele sabe que você é surpreso Jesus, mas não tem seu carácter Uma célula não dá pra comparar A hora que o céu vai revelar A hora que o céu vai revelar Seu Deus não chove a Deus, amém Ela precisa mentir da paz Foi testificado na arra Ele conhece a fronça de uma caixa Ele pediu o pé O salário declarou O sangue de Jesus Para o mundo, o céu vai Não pegue a sua dúvida A refugiar o meu ar A morte de um trago O sangue de uma caixa O sangue de um trago A morte de um trago O sangue de um trago A morte de um trago O sangue 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 de um trago A trajetória, a trajetória ele escreveu Deus está te dando oportunidade de falar Você não vai poder falar que Deus não te chamou Deus não morreu no dia Deus o morreu, calculou Ele conhecia a força e a fraqueza De bom a espetáculo O trabalho com o sangue de Jesus Para o mundo e o céu valer Ele conhecia a sua cruz A força, o braço, o Espírito, o Espírito São poder, fortes águas E a força, a força, a força Mas o índice, o rirão da fé Bem, que a força, a força é o rei Tinha assim o rar Tem quem, é bem, tem quem, é de Tinha assim o rar A cruz é a resposta, sim, e nasce o que eu quero É a ponte, só tem um destaque, a cruz é para o que eu Diga-se, não aconteça os maus, não resolvendo o que eu quero Mas a vitória, ele escreveu Diga-se, não aconteça os maus, não valeu Pega-se, não aconteça os maus, não falando Diga-se pra Deus Eu, Eus, eu, Eus Diga-se pra Deus Vem, que você está esperando, vem Vem, 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 ele está te acertando Não despreza a sua vida A repulsão é o lado Já que me viu passar por mim Forte para o seu amor E sem te ver Vai ser pra Deus Vem que a minha glória Ele vai te pôr a vida A hora do lugar Salve Boa Foi a glória A glória A glória Code Number Espírito Santo de Deus, eu costumo e eu acredito que esse é o melhor momento, quando o Papa Alca diz que é nesse momento que se afesta no céu, quando o pecador se repende, como apenas um pecador, depende para o hoje um pecador manda nada mais para o céu, um pecador, uma coisa e é tanta coisa que se afesta, basta no céu, a vida de cada um aqui é importante para ti Senhor, então nós estamos entregando essas vidas nas suas mãos, essas vidas que entenderam a palavra, entenderam a pregação, entenderam o seu chamado, essas vidas que entenderam que tem sede de trás das batalhas, e que tem que assumir o mistério chamado diante de ti, essas vidas que entenderam que sem o Senhor não é nada, a Senhor entra na vida de cada jovem, a vida de cada homem, a vida de cada mulher, e como era a decisão de vir aqui nessa frente, sabemos que Satanás não está satisfeito, se a alegria do céu é um planejamento do inferno, para tentar enfraquecer, ou para essa semente que foi jogada nesses corações, mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós refindemos cada demônio, e cada projeto de demônios, de Satanás, que Satanás já prepara, pra parar, pra desanimar, pra frustrar, a vida desse meu irmão, e dessa minha irmã, e vai sair com essa palavra, nós centralizamos a morar, nós nos fazemos a morar, em nome de Jesus, e apresentamos essas vidas a ti, Senhor, toma conta, porque não há ninguém melhor do que o Senhor, para direcioná-los, guiá-los, e fortalecê-los, em nome de Jesus. Olha, meu bem, vamos, dá um momento aqui, ó.